Fala pessoal, Rafael Foreste, zootecnista e sócio-diretor do grupo Brasil Peaces Binacional e hoje para você lojista, para você consumidor que quer comprar ou revender os nossos produtos hoje eu vou apresentar aqui um kit de análise de água que nós mandamos para os produtores de peixes e camarões e também para quem quer ter um laguinho ornamental ou um aquário de água salgada vocês podem pegar com a gente, não é tão comum o pessoal de aquário comprar na nossa indústria mas para você que é agricultor, isso aqui é muito bom e básico para você ter na sua fazenda o que que compõe o nosso kit de análise de água? o nosso kit de análise de água ele vem aqui com uma maletinha, certo? para você levar lá na beira do seu tanque, do seu tanque elevado, tanque escavado, lagoa, certo? tudo organizadinho aqui dentro, ele vem com vários produtos nós enviamos com dois testes de amônia tóxica de água salgada ou água doce vocês precisam mostrar para a gente qual que vocês querem, água doce ou água salgada temos teste de GH, testinho de GH, que é a dureza total de GH temos um testinho de dureza total em KH que são, para quem trabalha com peixe, GH e KH usa muito menos, por isso que a gente manda somente um para você que vai trabalhar com camarão, aí é legal vocês entrarem em contato com a gente que nós podemos enviar mais produtos de um ou de outro você pode personalizar o seu kit caso você queira enviamos dois testes de nitrito, certo? dois testinhos de nitrito que também usa bastante então, amônia e nitrito que usa mais, nós mandamos mais testes dois testes de pH, perfeito? que também usa bastante então, dureza e alcalinidade, nós mandamos um pH, amônia e nitrito, mandamos dois e testezinho de oxigênio dissolvido para você saber se os peixes estão passando por falta de oxigenação mandamos um também, tá? e o bacana é que a gente manda um termômetro digital certo? esse termômetrozinho digital, a prova d'água, né? a prova de chuva, na verdade perfeito, que você pode deixar pendurado pelo lado de fora do seu tanque com a medição 24 horas do lado interno e mandamos um refratômetro, tá? esse refratômetro, pessoal, a grande maioria dos produtores não sabe, não conhece você coloca uma gotinha da água aqui na lente fecha, olha pelo visor e você consegue ter a noção pegou aí dentro? você consegue ter a noção de qual é a salinidade da água que se está trabalhando perfeito? e também mandamos um manualzinho, tá? do refratômetro por conta gotas e o paninho para você limpar a lente depois é sempre interessante deixar bem limpinho o legal, gente, é até o seguinte todo o kit por exemplo, ah, quero testar a harmônia tóxica do meu tanque ele já vem completinho com os reagentes com os reservatórios para teste e com o manualzinho de utilização como utilizar e para você fazer a sua análise para você tirar as suas conclusões caso vocês comprem com a gente comprem o nosso teste e não saiba utilizar ele entre em contato com a nossa equipe de vendas que a gente tem vários aqui a gente consegue até, inclusive gravar o vídeo de cada um deles e fazer o teste para vocês verem, tá? você que é daltônico também não tem problema apesar de se tratar de um kit colorimétrico por cores quem tem a disfunção de daltonismo não tem problema consegue usar também tá bom? então, gente, é isso aí é isso aqui que compõe o kit vocês levam todos esses produtos lembrando que caso vocês queiram assim, ah Rafael pô, eu uso muito mais de amônia né? manda uma mais pra mim a gente consegue negociar isso aí e fazer o kitzinho mais personalizado pra você, tá bom? então aqui você testa dureza de KH e de GH pH amônia nitrito oxigênio dissolvido temperatura salinidade todos esses parâmetros aí básicos pra você controlar a necessidade a qualidade de água aí pros seus peixes de lagos aquários criação criação de camarão lembrando que nós vendemos também cada análisezinha a parte depois que você adquiriu o kitzinho tá bom? a gente vende a reposição valeu, gente entre em contato com a Brasil Peixes trabalhe com os melhores trabalhe com a Brasil Peixes Tchau Tchau